...sou assim, vossa mercê tem razão, a ingratidão de falar mal do vinho e aprovar o que digo, vamos, meu amigo... Pois, isto nem toda a gente consegue perceber isto logo à primeira. É que o segredo disto era ler-se ao contrário. E quando se lê ao contrário, ficámos mesmo palerminhas. Já faz um bom bocado que estou a passar por Palerma para conseguir ler esta vida.